Menino Indecente Menino Indecente Não tem medo de rolar as minhas horas Tuxando o meu desejo Galgando o meu corpo manso Roça viva, ativa, primitiva Fiquei mais carente, conheço Que tem um bem na terra Que toma sua atenção Pra sua bacana, boca, boca, bate-pura Só que nunca será de ninguém A nossa que menino vai ficar no canto da mulher A nossa que a gente vai ficar no canto da mulher Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto